Nunca foi eleita. Virou presidente biônica num golpe. Quem deu o golpe? Não foi o exército ou a polícia. O exército ficou aquartelado, a polícia ficou aquartelada. Quem deu o golpe foram milícias fundamentalistas. Então, milicianos. Igual os milicianos que o Bolsonaro alimenta aqui. Milicianos se organizaram. Foram lá. Sequestraram parentes dos ministros do Evo. Entraram na casa da irmã do Evo e botaram fogo. Entraram na casa do Evo, presidente da república e saquearam. Perseguiram ele. Ele teve que se esconder pra poder ir embora do país e não morrer. Os caras fizeram isso. Pegaram uma prefeita do Partido do Evo, numa cidade boliviana. Arrastaram ela na rua, cortaram o cabelo, jogaram tinta na cara dela e humilharam ela no meio da rua. Milicianos. O que a polícia e o exército fizeram? Se omitiram. E com isso deram condições pra o golpe. Mas ali na Bolívia se inaugurou um golpe de milícia. Se a gente olhar pra o que é o Bolsonaro, quem que ele carrega junto com ele, se a gente olhar pra uma parte dessa turma bolsominion, que anda armado, de clube de tiro, de não sei o quê, dos próprios milicianos, do Rio e de outras partes, dos caras que ele infiltrou na polícia militar, como ele fez no Ceará, tem alas milicianas em polícias militares. O que teve no Ceará, lá o motim, um tempo atrás, foi isso. É miliciano bolsonarista que se infiltrou pra fazer um movimento e assumiu o controle. As polícias militares seguem a governador de Estado pela Constituição, mas uma parte dela segue o comando direto do bolsonarismo. Ele tá construindo um grupo paramilitar no Brasil, infiltrado nas forças de segurança. Então, ele pode botar isso em ação. Agora, isso só pode dar certo se tiver, no mínimo, a omissão das forças armadas. Se as forças armadas forem contra, ele não consegue. Mas se se omitirem, ele bota os milicianos dele pra dar golpe. Que o país tava crescendo 4% ao ano, a economia que mais crescia na América Latina, tirou 60% da população da pobreza, o Evo tinha aprovação da enorme maioria, tanto é que mesmo depois do golpe, o candidato dele agora pra eleição, a eleição foi adiada pelo coronavírus, mas pra eleição que ia acontecer, tava na frente. Mesmo assim, os caras bateram miliciano, lá e deram um golpe. Qualquer semelhança com a realidade brasileira não é mera coincidência. Ele aposta no caos, que é de verdade que a sociedade entra em colapso. O desespero das pessoas é o seu combustível pra impor uma saída autoritária. Por que ele diz pras pessoas irem pras ruas, na contramão de todos os líderes mundiais? Ele é mal informado? Mal assessorado? Pode até ser. Mas tem estratégia nessa história. Ele sabe que o coronavírus vai ser devastador no Brasil. E sabe também que muita gente vai ficar desempregada. No mundo todo, a economia vai despencar. E aqui, a previsão de queda é entre 5% e 10%. A gente nunca teve um baque econômico tão grande. Isso significa milhões de desempregados, milhões de pessoas na miséria. Sendo contra o isolamento, de forma irresponsável, Bolsonaro ganha um discurso. Ele quer chegar e dizer pra essas pessoas depois eu avisei e contar com o desespero delas pra ganhar apoio. Tudo que o Bolsonaro quer é um cenário de saque, violência nas ruas e barbárie. Porque esse é o pretexto que ele precisaria pra convencer outros setores a apoiarem o seu golpe em nome da ordem. Não é por acaso que ele não queria aprovar a renda emergencial pros mais necessitados. E que depois de aprovada tá criando todas as dificuldades pra poder pagar. A renda básica dá condição pra que o cara possa sobreviver na quarentena. Quando ele atrasa o pagamento da renda básica ele joga conscientemente com o desespero das pessoas. Ah, não tinha sistema, são milhões de pessoas. Pera lá, meu amigo. O que eles começaram a pagar três semanas depois, três semanas depois de aprovado no Senado, foi pros beneficiários do Bolsa Família. Beneficiário do Bolsa Família tem conta aberta na caixa porque ele recebe todo mês. Ele tem todos os dados. Lá não precisaria nada. É só depositar o dinheiro da conta. Não tem nada de operacional pra pagar. Os caras demoraram três semanas pros beneficiários do Bolsa Família. Então não é problema burocrático. Não é problema técnico. É decisão política. Ele quer as pessoas desesperadas e sem alternativa. Aposta na convulsão social. É aí que ele quer chegar. Não é por acaso que ele foi no ato do AI-5 no domingo. Não é por acaso que ele tem posições absurdas em relação ao isolamento social. Pensa uma coisa, velho. Falar de AI-5. Sabe o que é AI-5? AI-5 é autorização pra tortura. O AI-5 na ditadura em 68 liberou tortura. Liberou perseguição de presos políticos. Liberou censura à imprensa. Liberou caçação de congressista que era contra o governo. Liberou a barbárie. A caixa de Pandora. Isso foi o AI-5. Falar de AI-5 depois do que a gente viveu depois de ter redemocratizado era uma coisa de doido. Alguém defende o AI-5. Isso não existia. Era inconcebível. Você não encontrava um general, um militar que defendesse o AI-5. Quando o cara vai pautando isso no dia a dia do país... Ele não foi o primeiro a falar do AI-5 agora, Galo? O Eduardo Bolsonaro no ano passado fez uma defesa do AI-5. O Paulo Guedes fez uma defesa do AI-5. Vai criando um contexto, cara. Vai naturalizando. Hoje, está lá na capa do jornal da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, do Globo. O presidente fala do AI-5. Começa os colunistas a discutir. Será que teremos um novo AI-5? O AI-5 é possível? O que é que foi o AI-5? O AI-5 é bom ou o AI-5 é mal? Veja, uma coisa que era uma barbaridade impensável começa a virar um assunto cotidiano de se é bom ou se é ruim. O que é? Por isso que ele vai no negócio do AI-5. Por isso que ele pauta o AI-5. Essa é a aproximação sucessiva. A mesma coisa de começar a discutir na Alemanha... Apareceu um grupo de extrema-direita neonazista na Alemanha defendendo o novo Auschwitz. Queriam fazer um novo Auschwitz. Porra, quem fala isso hoje? O holocausto, a barbárie que foi contra os judeus, contra os comunistas, contra o que o Hitler fez. E aí, de repente, esse cara começa a crescer. E todo dia ele fala do novo Auschwitz. Do novo Auschwitz. Se ele não parar esse cara, ele vai fazer um novo Auschwitz. Você está entendendo? É disso que nós estamos falando. Ele avisou. Ele está há anos falando. E aí começa a convencer uma parte da sociedade alemã que está puta com o imigrante porque acha que o imigrante roubou o emprego dele. Porra, é isso mesmo. Tem que botar o imigrante na câmera de gás. E vai, velho. É assim que você naturaliza um absurdo na sociedade. É o que o cara está fazendo quando ele vai no ato do AI-5. Agora, como evitar isso? Primeiro, Bolsonaro precisa do apoio dos militares para consumar esse...